Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir via cores aqui, aqui Porque você não sai daí e vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço apertado Duvido que você vai querer ir embora Não apavora, depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais, eu não aguento mais A tela fria desse celular, só ver sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir via cores aqui, aqui 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 Você não sai daí, se você sai daí, vem aqui, vem invadir Invadir o meu quarto, no meu abraço apertado Vem, 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 sai daí, sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto Meu abraço, meu abraço apertador, eu não aguento mais Olha pra tela fria, vê celular, só vê sua foto não vai me esquentar Amar você de longe é tão ruim, te quero atribuir a cores aqui Aqui Aqui